Fala tio Chico, boa noite, aqui quem fala é o Rafael de Fortaleza Oi Rafa E eu tenho umas perguntas para lhe fazer e também expressar a minha opinião Sobre esse mundo do motociclismo brasileiro Primeira pergunta tio Chico é sobre a Bajard Será que a Bajard vai estar chegando aqui no Nordeste ainda esse ano? Ou vai chegar só próximo ano? Entende? Porque eu gostaria muito que a Bajard crescesse aqui no Brasil Porque a Bajard trouxe uma coisa muito importante e boa Que eu vejo que está começando a crescer aqui no Brasil Que é o que? As motos de boate cilindradas começarem a vir com características E até mesmo o designer de motos grandes De motos de 400, 500, 600 cilindradas E isso é muito bom porque o brasileiro não precisaria mais se matar tanto Para pagar uma moto de 600 reais Porque a moto é grande A moto tem isso, tem aquilo Não Está começando a vir essas mesmas coisas Nas motos pequenas mesmo A Dominar 160 200 A FZ15 A DR 160 Até a Hunter 350 Apesar de ser 350 cilindradas Eu considero que ela se encaixa perfeitamente nesse perfil De primeira moto E isso é uma coisa que até mesmo a Honda deveria dar uma certa atenção Como você mesmo falou uma vez Você falou que talvez esse motor da XR A190 Vai ser utilizado para colocar na Broz Com essas novas leis que vão chegar Euro 5, se eu não me engano Sim É Promote Essas novas leis de emissão de gás e tal Promote 5 A Honda Poderia pegar esse motor 160 Jogar fora Esse motor de plástico Pegar o motor de 190 Colocar nas motos deles Nas CGs Ou sei lá Isso aqui é tudo palpite meu Pegar a CG Titan Transformar em uma CB 190 Com características premiums Entendeu? E entrar nesse mundo Das baixas cilindradas Com características e designs futurísticos E isso aumentar mais ainda o mercado brasileiro Outra coisa é a Zontz Que disse que ia chegar aqui no Brasil esse ano Até então Eu particularmente não vi nada ainda da Zontz Que também tem motos com essas características Motos de baixas cilindradas Com características de motos grandes E tal Cadê as Zontz? Essa é a Fuzoei toda Então é isso Tio Chico Minha opinião Minhas perguntas E eu tenho uma sugestão para a Yamaha Yamaha Pega a MT-03 Tira esse motor dela Pega o motor da FZ-15 Da FZ-25 Quer dizer Bota umas cilindradinhas a mais Uns cavalinhas a mais E bota na MT-03 E bota para vender Pronto Uma sugestão aí Para competir com a CB 300F Boa noite Chico Um abraço Rafa um beijo Obrigado pela mensagem Eu curti Eu achei legal Bom A sua principal pergunta Foi sobre a Bajad Vir para cá Para o Nordeste Todo mundo sabe Que eu sou nordestino Também Sou solteropolitano Salvador, Bahia E eu também acho que Precisamos de expansão Para o lado de cá Já temos os concessionários Já existe uma proposta Para Provavelmente aí Janeiro, fevereiro Março Abril Abril Ou maio Quatro concessionários Da Bajad Florianópolis Belo Horizonte Brasília E Rio de Janeiro Eu acredito E aí Eu acredito mesmo Que no segundo semestre Podemos ter notícias Boas para cá Para o Nordeste Quanto a Bajad Expansão da Bajad No Nordeste Eu acho que sim Eu acho que sim No Nordeste Pode ser que Que tenhamos Por que? Eu tenho fontes Que já Buscaram Informações Não são fontes Dentro da Bajad Eu tenho fontes Que parece que Não tem Não tem Disponibilidade Para Concessionários Aqui por exemplo Na Bahia Para Bajad Não tem disponibilidade Por que? Porque provavelmente Já existe Já existe Uma negociação Ou até mesmo Um contrato Já firmado Com algum empresário De uma rede Grande De concessionárias Que já Pegou Essa Essa Concessão Porque o que acontece Existe Não só a questão De quem tem grana Abre uma concessionária Não é assim Quem tem grana Abre uma concessionária Da Bajad Nesse primeiro momento E aí Eu estou falando Eu que estou falando Francisco Sepúlveda As minhas fontes Elas já me disseram Que parece que Aqui na Bahia E no Nordeste Porque Essas Essa empresa Ou esse empresário Ou esses Esses empresários Eles já tem Redes de concessionárias Aqui No Nordeste Não é só Na Bahia não No Nordeste E é uma rede De concessionárias Que já tem Relações Com Alguns Diretores E algumas Pessoas grandes Então A Bajad Inicialmente Ela está Dando as primeiras Concessões Para pessoas Dessas relações Relações Que já tiveram Com o Valdir Que é o Country Manager É o CEO E eu não vejo problema Com isso não Porque são Empresas Que tiveram Relações No passado Quando o Valdir Era CEO da Harley Enfim Isso é muito comum Tá gente Isso não é É muito comum No meio corporativo Isso é muito comum Nesse primeiro momento Então Eu tenho fontes Que já disseram Que não está aberto Para qualquer um Tem um monte de gente Que buscou Tentar abrir Uma concessionária Bajad Aqui no Nordeste E teve uma negativa Tá Porque provavelmente Isso aí já está Com as pessoas certas Ou as empresas certas Mas ainda Não sabemos Quando Então Eu estou aqui Palpitando Que será No segundo semestre Pode ser Daqui para o final Do ano Mas a gente Merecia Já no início Do segundo semestre Ou pelo menos Uma informação Mas gente Vocês sabem Que a Tabajad Do Brasil É uma empresa Que eu já comecei A perceber Que eles não falam Com o público Eles tem Uma comunicação Péssima Eles não tem Redes sociais Ativa Eles não tem Então assim Você percebe Que pode ser Que a Tabajad Seja tipo Uma dafra Que nem Rede social tem Só que a Tabajad Já tem rede social Mas Aquilo ali Nada é a mesma coisa O que eu sinto Falta das montadoras É elas conversarem Com as pessoas Para isso Que Infelizmente As montadoras Elas não entenderam Que as redes sociais Elas são feitas Para Exatamente Estreitar Os laços Com o público E aí O melhor case É a Netflix A Netflix É o melhor case Sabe Se vocês Olharem As postagens Da Netflix É um negócio De louco Ele faz Zoeira Com os Seguidores Sabe Eu não estou dizendo Que as montadoras Têm que fazer Nessa pegada Não Mas É uma coisa Muito próxima Que a Netflix Faz Não somente A Netflix Como outras Gigantes Que sabem Trabalhar as redes Sociais Com maior proximidade Mas a gente Vê que as montadoras De carro De moto Ainda são muito Mas eu vou falar de moto Tá Ainda são muito Travadas Eu hoje tomei um susto Quando eu vi O Diogo Defante Fazendo propaganda Da GM Aí eu digo Olha Temos coisas mudando O Diogo Defante Fazendo propaganda Para a GM Isso Propaganda patrocinada No Instagram E eu Caracoles Estamos evoluindo Claro A GM Ela está patrocinando O BBB Né E aí Mas Tá Independente disso Tá patrocinando O BBB Mas botou lá A Marcona Lá da GM E tá lá Diogo Defante Fazendo aquela zoeira Toda aquela loucura E Sob a marca GM Do Brasil Então O que eu sinto falta Nas montadoras De moto É Esse contato Mais próximo Com o público Né A Honda Faz isso Faz É Sempre com a resposta Cretina Vai lá no perfil Da Honda No Instagram Aí você escreve Alguma coisa Sempre tem a resposta Cretina Aí você vai no perfil Da Yamaha Sempre a resposta Cretina Sabe Eu sinto falta disso Mas E Engraçado Que Eu ouvi uma pessoa Falando Recentemente Falando De uma forma Bem engraçada Mas é pejorativa Mesmo Engraçado Que essa galera Que Essa pessoa Falou o seguinte Engraçado Que a gente vai No departamento De marketing Dessas montadoras A gente vê A galera De cabelo azul De IUP Né Os publicitários De cabelo azul Os marqueteiros De cabelo azul Social media De cabelo azul Mas é tudo Com Com pensamento De boomer Tudo com pensamento Daqueles tiozão Dos anos 50 Sabe Tipo Quem tem mais número E não Quem tem a relevância Eles querem ver A relevância Com número Né Então Eu achei interessante Isso E as montadoras Ainda não Se tocaram Que a relevância Não é só O alcance Né Mas tudo bem Tá tudo certo Então É isso Você fez um monte de perguntas Eu esqueci as outras Mas eu acho que a mais relevante É da Bajad E sobre as ontes Que eu lembrei agora Não faço a mínima ideia Só trazendo o Joca aqui Apertando a barriguinha dele Pra ver se ele peida E fala pra gente Que passa Com as ontes E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você